Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal PaiFox e mais vídeo no canal, falando agora da Prefeitura de Castanhal, que hoje é o concurso que está movimentando aqui o canal, com muitas visualizações, então eu tenho que dar aquilo que a audiência quer, né? Então vamos falar um pouquinho da Prefeitura de Castanhal e aproveitando os temas que estão pipocando nos grupos, que se eu perder o time já era, vai fazer como aconteceu com a PM e o Bombeiro, que eu perdi o time, não sei nem como é que está o concurso, mas eu vou tentar me achar e trazer conteúdo aqui para o canal. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe que eu tenho que fazer o mexendo o canal, se o canal merece o Valeu ou o Pix, fique à vontade de fazê-lo se você quiser e puder, é claro. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, eu vou te pedir algo que ajuda muito o canal, gente, é de graça, dá essa força para o canal, like, deslike, comentário, compartilhamento e descrição, se você puder aguentar as propagandas, você aumenta o nosso AdSense, que é o que a gente recebe. Ou você remunera o canal pura e simplesmente assistindo, ou você dá mais um plus para o canal, que é o like e dislike, comenta aqui nos vídeos também, ou você pode fazer de maneira direta, que é o Valeu ou o Pix ou o Superchat, aí você fica à vontade. E além disso, também o canal recebe indiretamente pelas filiações, no nosso caso, o canal tem o patrocínio da plataforma nova, que está aí no dia do boom do consumidor. Então, se você quiser comprar alguma coisa, tem aí, né, essas 72 horas, que é muito compatível com o que a gente fala, muitas coisas, né? Então, se você quiser comprar qualquer coisa aqui da Nova, use o link que está na descrição desse vídeo, que você vai pegar o desconto e ajudar na nossa filiação. E eu quero agradecer a todo mundo que está comprando na Nova, que eu só vejo os relatórios caírem, gente comprando e eu ganhando a comissão pela afiliação da Nova Concurso Plataforma, tá? E você compra se você quiser, tá certo? Dentre todas as opções que nós temos no mercado de produtos para concurso. Bom, o que eu quero falar aqui é sobre as dúvidas da galerinha nos grupos, que eu fiz uns cortes, tem mais cortes. E depois eu vou falar sobre a nota de esclarecimento e também sobre a impugnação feita pelo CREA Pará. Mas antes, bora lá falar aqui o que a galera está comentando muito no grupo. Olha só essa dúvida aqui que eu peguei e baixei esse áudio para poder simplificar mais ou menos. Gente, só me tirar essa dúvida quer dizer que eu, por exemplo, eu posso fazer a prova tanto de manhã como de tarde, não é? Por exemplo, eu posso fazer um de cargo superior à tarde e de manhã eu tento um outro cargo, sei lá, de nível médio ou de nível médio. Aí eu posso, por exemplo, no dia 9, fazer duas provas tanto de manhã como de tarde, não é? Bom, essa é uma dúvida que está todo mundo perguntando nos grupos, mas são perguntas bobinhas, né? São perguntas no sentido de bobinha. Se você ler o edital, você vai tirar essas dúvidas, mas o canal serve para isso, né? Então vamos lá, já temos uma dúvida quanto o que fazer. Aqui a galera postou algumas coisas sobre os cursos, né? O Hertz está com curso, então... Aqui se você for comprar, olha, R$ 200 é um cursinho bem baratex. Se você perguntar para mim, eu devo fazer um curso? Cara, se você tem essa graninha aí, R$ 200, faça. Só que não é só fazer o curso, você tem que fazer exercício, treinar, ter métodos de retenção da informação e estar preparado para o dia da prova. Então, eu vejo algumas pessoas que fazem até cursos caros, tipo Focus, Grand, Estratégia, Elite, Seju Norte, Delta Concurso, Hertz, Setac, enfim. Faz todos os cursos possíveis. Mas quando você começa a perguntar, por exemplo, sobre o conflito aparente de normas penais, a pessoa não consegue dizer quais são os conflitos, de que forma acontece, como aplicar um, como não deixa de aplicar o outro, quais são os macetes. Então, isso é preocupante. Porque a galera que passa o concurso, se você for fazer uma indagação dela, ela sabe tudo, né? Está bem preparada, é isso que é o mais importante. Então, na minha opinião, sim, se você puder fazer um cursinho, faça. E lembrando, se você está me assistindo agora e quer ter aula comigo lá na escola para esse concurso da Prefeitura de Castanhal, é só comentar aqui, tá certo? Nesse sábado agora eu dei aula para a galera da Polícia Penal e da Civil e mais duas alunas que vão fazer o CNU. Mas se você está me vendo e quer ter aula na escola comigo no final de semana, sábado ou domingo, para a Prefeitura de Castanhal, dependendo da demanda, a gente pode montar. E o esquema na escola, gente, é muito fácil. Eu preparo as baterias com o material que você for, o nível que você for estudar. Que basicamente, todos vão ter que estudar português, atualidades, né? Basicamente. Agora, a matemática, aí teria que ser um professor de matemática. Se você conhece alguém aí, coloca o telefone dele aqui ou pega o meu número que está na descrição desses vídeos, manda um zap para mim e fala, olha, tem esse cara aqui, esse acadêmico, ele dá aula de matemática e eu posso falar com ele para a gente poder dar as aulas lá para vocês de matemática. Eu também iria assistir as aulas de matemática. Matemática é muito legal. E seria aproveitar o espaço lá da escola e tudo mais para a gente poder estudar, tá certo? E também a escola precisa de mais pessoas para poder contribuir lá para a escola que precisamos comprar material, lâmpada, material de limpeza, agitar as portas, os quadros. Então, isso tem custo. Então, se você está me vendo e quer estudar na escola para dar um help aí, se você não pode pagar 200 reais, mas você pode ir na escola que a contribuição lá é 5 reais, tá? Bem, bem baratinho e mais 5 se você for levar o meu material, porque eu imprimo. Mas se você quiser, eu faço material, dou no seu zap, no grupo, no caso, e você imprime em casa e você vai lá debater, discutir e tudo mais, tá certo? Beleza, então é isso. E aqui é da loja do concurseiro, olha aqui, tá vendo? O valor da loja do concurseiro sempre é o mesmo, é 200, 250, 300. Aqui eu não sei de que curso é, né? Eles não colocaram, tipo, não sei o valor, né? Mas está falando Blitz concurso, né? Aqui tem uns valores, olha, todos eles, gente. Todos eles cobrando valores assim, de 300 reais e tudo mais. E o programa é bem tranquilo, né? Se vocês forem ver, é só português, atualidade, matemática e a lei, né? A lei, eu vou ler essa lei, eu vou destrinchar a lei toda aqui, utilizando as minhas técnicas de estudo e o que eu acho que pode vir, né? Nessa prova para quem for fazer, tá certo? Vou começar a providenciar isso aqui. Boa noite. Com relação aos cargos em todos os editais, vem com o salário base. Quem tiver o nível superior, de acordo com a graduação, para professor, o salário variam. A gratificação de curso superior especializado, mestrado, doutorado, é relativo. Ainda tem tempo de serviço que conta. Pois é, porque no edital veio o salário mínimo, a galera não gostou. Inclusive, o CRE entrou com uma impugnação, que a gente vai ter a resposta amanhã. Por isso que eu estou logo falando esse vídeo aqui. Não teve para guarda, né? Nem agente mesmo, não teve. Isso. Você tem razão, eu fiquei em dúvida, porque de lá, para esse motorista, precisa ter carteira A e B, de experiência de dois anos, mas eu não sei se eles querem dizer que precisa de experiência na função ou apenas. No caso, é experiência de dois anos de habilitação, tipo, ter trabalhado em qualquer emprego, ainda você trabalha com motorista por dois anos, independente de qualquer trabalho, mas você tem que ter esses dois anos de carteira ou de experiência. Ficou meio dúbio aqui, né? Como regra geral, não é permitido a acumulação de cargos ou empregos públicos, exceto nas seguintes situações. Dois cargos de professor, um de professor e com outro técnico científico, ou dois cargos privativos de profissão da saúde, com profissões regulamentadas. Porque tem uma dúvida que a galera pode fazer nas três secretarias. Pode, se tu passar nas três, tu vai ter que escolher um só. Só pode acumular nesses casos aqui, que a fundamentação é artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, tá certo? Isso aqui é bem tranquilo. Podem fazer para quantos cargos quiserem, desde que sejam em horários diferentes, não tem problema nenhum. O importante é assumir só um. Caso você passe em dois, por exemplo, o candidato deverá escolher apenas um. Sim. Então, no caso de fazer a gente ir para as três secretarias, vai dizer que posso fazer três provas diferentes em três dias, já que as provas... Poxa, cara, isso aqui está mais óbvio do que o óbvio, né? Não é possível que a galera tenha dúvida disso. Na verdade, o concurso, quando ele lança o edital, ele já elimina a galera, né? Já elimina a galera na interpretação. Porque tem muita gente que é preguiçosa, não quer ler o edital e quer tudo mastigadinho. É impressionante. Mas, enfim, né? Temos pessoas de todo tipo, né? Você pode se inscrever sim, mas não tem regulamentação dizendo que não pode se inscrever. Não que eu não tenha visto. O negócio é assumir os cargos e tem que optar por um só. Dei uma olhada no edital. Olha, o cara está falando. Pode fazer um domingo para a saúde, dois para a educação e a educação da prefeitura. Mas, no fim, se você passar nos três, você será obrigado a escolher somente um. Pois é, então é uma coisa meio óbvia, né? A prefeitura lançou três editais para três secretarias. No caso, uma da prefeitura e duas secretarias. Você pode fazer nos três. Ou seja, você vai ter três chances, mas você só vai poder assumir um cargo. Você não pode acumular os três. Isso é óbvio, né? Não sei por que a galera não entende isso. Se ele é tão tranquilo. Fui olhar o edital e a administrativa e tem gente recebendo destes mais de dois pau líquido, até menos. Outro exemplo é a pessoa. Ah, vou fazer a área de vigia e no outro vou fazer de gari. Se eu passar nos dois, fico trabalhando no de gari e a noite no vigia? Não, não pode. Mas se ferrar, porque mesmo que as duas escalas não se batam, não pode assim. Cara, isso aí... Por isso que tem que ter direito administrativo, cara. Como é que a pessoa acha que pode acumular... Ai, meu Deus do céu. Seria cômico se não fosse engraçado, né? Mas pode fazer... Mas de poder fazer... Olha, até na hora de escrever, cara. Ou vocês acham que os caras vão perder essa grana extra aí de ganhar papel? Eu não entendi nada que ele falou. Se são requisitos do cargo, não cabe recurso. Se não preenche, não tem hábito a correr o cargo, hein? Escolha um carro que você possa assumir, independente da esfera judicial. A galera já tá entrando. Se bem que, né? Já tem, né? Impugnação que eu já vou ler. Já, já. Continuando aqui. Para falar a verdade, todos os concursos vêm com alguma coisa que só deu na causa. Tanto que, muitas vezes, precisa da justiça para conseguir a posse de tantos erros que eles comentam. Não, é normal. Aí vai na justiça definir. Acho que não faz sentido esse conteúdo programar em atualidade. Só serve para fraudes. É. Outra coisa também. Tem concurso aí, ainda, que requer a idade máxima de 65 anos. Mas a questão diz que não há idade máxima. Para o concurso público, olha aí. Cara, não é a idade máxima. Mas você se aposenta com 75 anos compulsoriamente. E tem o RJU delimitando até quando você pode fazer concurso. Por exemplo, na 5810, é até 69. Se você tem 70, você não pode mais fazer. Isso aí é tranquilo. Portanto, legalmente, não existe limite de idade. Porra, claro que tem, cara. É o limite da idade que está no RJU. No entanto, a alimentação encontra-se nos pré-requisitos e, consequentemente, no nível de qualificação. Se você tiver apenas nível médio, independente da idade, você não poderia prestar. Ah, não. Isso aí... Isso realmente extrapola um pouco da minha paciência. Porque concurseiro que é de verdade, ele lê o RJU. Ele sabe o direito administrativo. Ele sabe que tem limite sim, pô. É até se aposentar com 75 anos. E, tipo, o RJU estadual, a 5810, fala lá que até 69 anos você pode fazer a prova. É esse o limite. Tirando as carreiras militares. Amigo, conforme o CTB, a resolução do controle, é possível que alguém retire a primeira habilitação direto na D? Cara, isso eu não sei. Mas, salvo engano, tinha que ter um requisito, né? Mas aí eu não sei, realmente. Tipo, você tem que ter dois anos de B para depois fazer não sei o quê. Enfim. Agora, da B, tu pode pular direto para D. Agora, se você não tem nenhuma, não tem como tu ir direto para D, cara. A requisa do objetivo da atividade. É possível alguém apenas ensino médio tomar posse no cargo com ensino superior? Cara, claro que não. Pô, se é nível médio. Sabemos que o edital não tem força de ler. Puta que pariu. Contudo, a cara... Cara, esses comentários que eu estou pegando aqui. Eu não tive tempo de ler. Fui só... Fui lá cortando e tal. Mas tem coisa assim. Sabemos que o edital não tem força de ler. É o contrário, né, cara? O edital não é lei. Mas ele tem força de ler. É o contrário. É ele que detém as regras do concurso. Está tudo lá. Por isso que a gente empurguia no edital. Porque não existe uma lei. Porque o edital, ele é um ato administrativo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Todo mundo erra. Menos Jesus e Deus, né? Mas, pô, se tem coisa assim que a gente... Tipo, no meu caso. Claro que eu erro. Não sei tudo. Se eu soubesse tudo, eu era desembargador. Eu era... Se fosse amigo do presidente, eu ia ser ministro do STF. Ser até ministro do STF. Fico discutindo bobagem lá. Mas eu quero dizer assim. Tem coisas que realmente, quando a gente bate... Tem que saber, né, cara? Mas, enfim. Enfim. Boa tarde, pessoal. Aqui, vai se inscrever para o nível médio ou para fundamental, completo ou incompleto? Cara, tudo escreve para tudo. Vou fazer as três provas. Médio, fundamental, completo ou incompleto? Se der o... Eu gostei desse comentário agora. Os caras estão todos desesperados que eles vão fazer tudo. Eu acho que eles vão ficar... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que a galera vai ficar tímida. O cara tem nível superior e vai fazer concurso para nível fundamental incompleto. Acho que eles estão tímidos. Gente, o que importa é estar trabalhando, bicho. Melhor do que roubar, matar, enfim, cara. Melhor coisa é estudar. Não importa o que você faça. Você está com timidez aqui. Você gosta de qualquer... Qualquer uma. Com certeza tem que ser o concurso que vale a pena. Que vale a pena. Vale. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu te falo, gente. Língua portuguesa, a gente tem que estudar, né? Nós temos que estudar a língua portuguesa. Porque senão a gente comete esses pequenos errinhos. Acho que vou pular fora. Vou estudar visando o meu correio. Mesmo. Enfim. Acho que castanhar é furado. Oh, meu Deus. Qualquer coisa que a gente passe, gente. O importante é passar. Se estudou ou passou. Mas... Não estou tirando a força de... Imagina. Não estou tirando a força de ninguém. Naquela hora de previsão tinha gratificação e tal. O professor está pagando 4 mil de salário. Eu acho que esse concurso, quem vai ganhar mais ou menos, deve ser professor com nível superior. O restante vai ser nível... Nível... É salário mínimo mesmo. Em alguns cargos, está salário mínimo, mais gratificação e não especifica nada. A gratificação pode ser boa, como pode ser de um real. A pessoa investe depois, vai pedir a Deus para valer a pena. Agora escreveu o certo, né? A gente está bagunçado. Gente, é isso mesmo, né? Ainda bem que tem o resto. Acho que vai fazer online. Beleza. Se concorrer para o Acá Fundamental incompleto, alguém sabe como vai ser comprovado o nível de ensino? Sendo que eu tenho até o nível médio? Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é uma pergunta realmente complexa. Eu vou fazer o nível fundamental incompleto e tem nível superior. Como é que eu provo o nível fundamental incompleto? É só você apresentar o seu certificado nível médio. Ora. Ai, ai. Enfim. Não precisa. Baixe as provas do Maracanã. Nhangapia na Nindeu e seja feliz. Por fim de Maracanã, vigia. Fechei matemática, que é o meu forte. Quase fechei português e reprovei em história de Maracanã. Olha. Morreu em história de Maracanã. Sabia nada de lá. Em matemática nem estudei de tão fácil. Que é muito fácil mesmo. Olha. Temos uma pessoa boa em matemática. Como eu sou o camarada, eu vou mandar para quem vier no PV. Só para quem for fazer nível fundamental incompleto. As provas de nível fundamental incompleto da setup. E vocês verão que é top mesmo o assunto. As provas da setup segue um padrão. Eu já vi que eles não mudam por nada. É só mesmo um assunto especial. Ah, tá. Beleza. 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 Estudio que estude e faça as duas provas aí. E tal, tal. E tal, tal. Galera dando as dicas. É bom assinar um site de questões. Ajuda muito. Pois. Tu termina com o assunto. Cara, mas olha. O QC não tem questão da setup, bicho. Se vocês acharem alguma coisa. Só baixam a prova inteira. Eu não sei se eles não criaram uma IA. Para poder colocar as questões. Mas não tem, bicho. Setup. Para passar nesse concurso de castanagem. Eu acredito que tem que fechar a prova. Quem não fechar, acho que está fora. Olha, isso aí é uma coisa que tem que realmente ver, né. Se for fácil demais. Aqui, olha. O IAD do Hertz. E aqui que o... Aqui é o nosso amigo... Como é o nome dele? Petrônio, né. O dono do... O dono do coisa, né. Deixa eu ver aqui. Nossa, o que aconteceu? Por que está desse jeito aqui? Agora. Aqui, olha. Da prefeitura, dia 9. Da saúde, dia 16. Da SEMED, dia 26. Então, você pode fazer tudo, olha. De manhã, faz um. E à tarde, faz esses dois aqui. Só não pode fazer MED e superior juntos. Porque é o mesmo horário. Mas aqui, não. Mesma coisa na saúde, olha. Mesma coisa na saúde, olha. Você pode fazer aqui de manhã e à tarde outro. Aqui na educação, faz um aqui e à tarde faz outro. Está bem dividido. Está bem bacana essa... Essa visão aqui que gera uma foto da live do Petrônio. Top, top, top. Gostei. É, de maneira geral aí, são essas dúvidas. O que eu pude trazer para você que está me assistindo e que está buscando informações sobre o concurso de Castanhal. Eu vou trazer mais conteúdo. Se você tiver sugestões, comenta aqui para mim. E diga, Paulo, faz isso. Paulo, faz aquilo. Que eu vou me esforçar para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Está certo? Meu nome é Paulo, canal Pó e Foco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo e toca a sinestinha. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.